ENIGMA DO ORIENTE possibilidades para a sua semana. Vamos ver tudo o que pode acontecer essa semana com você? Mentaliza e vamos ver. Lembrando que isso vale para os 7 dias, tá? Conte a partir do dia que você viu esse vídeo, conte os 7 dias que vai servir para você. É uma tiragem para várias energias, portanto, adapte a sua situação. Caso você ache que essa tiragem não combine com você, participe da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada de segunda a sábado, de 9 às 19 horas, via chamada de vídeo ou gravação de áudio pelo WhatsApp, tá bom? Canal ENIGMA DO ORIENTE sempre fazendo o diferente para você. Lembrando também que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Revelações para a sua semana. Próximos 7 dias, pessoal. Mentaliza a sua vida aí e vamos saber o que vem na sua semana. Canal ENIGMA DO ORIENTE. Vamos lá? Opção número 1, a pedrinha da cor verde. Opção número 2, a pedrinha da cor preta. Opção número 3, a pedrinha da cor roxa. Opção número 4, a pedrinha branca. A energia da mesa é do Sr. José Pilintra. Então, portanto, quem quiser orações, rezas, coloque o seu nome nos comentários ou coloque aí as iniciais. Coloque seus pedidos para que o Sr. José Pilintra possa abençoar você, tá bom? Vou dar continuidade. Para quem não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Pedrinha da cor verde, opção número 1. Revelações para a sua semana, gente. Tudo o que vai acontecer na semana para você. Lembrando que vale, a partir da data que você viu esse vídeo, conte 7 dias, tá bom? Vamos ver? Traz essa energia para cá. Opção número 1, a pedrinha da cor verde. Revelações para a sua semana. Vamos lá? Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de dar o seu like, tá pessoal? É uma troca de energia. Como vai ser a sua semana? Mentaliza aí, por favor. Canal Enigma do Oriente. Vamos ver, mais uma. Pronto. Vamos acertar aqui. Para você escolher a opção número 1, como vai ser a sua semana? Minha corujinha, tá atrapalhando minha corujinha. Vou chegar minha corujinha para cá. E vamos ver como vai ser a sua semana. Pronto. Agora dá para ver. Bom, a semana de quem escolheu a opção número 1 vai iniciar-se da seguinte maneira. É uma semana onde você está se achando ou está sentindo que você está capacitado ou capacitado para resolver qualquer problema. Então vai ser uma semana onde você vai estar propício a resolver situações que estão enroladas, tá? Eu vejo uma semana se iniciando onde você vai estar com a autoestima lá em cima e isso fazendo com que você consiga realmente atrair bons momentos para você. Eu vejo você mais autoconfiante, dependente do seu sexo, tá? E vejo você mais firme nas suas decisões. Na verdade aqui, você está pronto para tomar alguma decisão que vai trazer para você benefícios, tá? Se for na área amorosa, vem relacionamento sério para você através de uma decisão que você vai tomar. Você vai ouvir a sua intuição e isso vai realmente trazer coisas boas para você. Se for na área profissional também vai trazer para você algum tipo de alegria essa semana porque você está com autoconfiança lá em cima. Você já sabe o que fazer e vai usar sabedoria para isso. Vejo que por muito tempo você vinha buscando uma solução para algum tipo de problema, pensando com calma, com clareza, sem saber o que fazer. Por isso que você estava quietinha ou quietinha no seu canto, mas agora sim a semana se inicia com você com uma autocapacidade de conseguir seu objetivo aí. Para quem está sozinho, tá? Está com sentimento de solidão, esse sentimento é momentâneo e isso vai acabar. Por que que vai acabar? Vejo você colocando seus planos em práticas, movido pela sua autoconfiança que você está essa semana e com isso você ficando mais atrativa, mais atrativo para o amor, tá? Vejo uma pessoa se dedicando a você, demonstrando sentimentos e demonstrando que quer compartilhar o sentimento dela com você. Tudo isso porque você resolveu olhar para você e resolveu fazer as coisas de uma maneira diferente. Eu vejo você em um progresso, eu vejo você conseguindo seus objetivos, muito movida pela sua intuição e movida pela sua força de vontade de querer mudar algum tipo de situação que você possa estar passando. Pessoas que escolheram a pedrinha verde, o montinho número 1, são pessoas que estão determinadas a mudar de vida, a mudar de situações e isso vai fazer com que você alcance realmente o seu objetivo. Eu vejo você saindo de um momento nostálgico, onde você só ficava lembrando do passado, muitos de vocês ainda estão com essa energia, porém, eu vejo aqui você mudando essa energia e com isso você conseguindo receber a notícia que você tanto quer. É algum apego que você tem no seu passado que faz muitas vezes você estacionar, mas eu vejo que você aqui está no período de mudança, um período de autoconfiança, que à medida que você for soltando, deixando de ficar mentalizando muito uma situação, você vai conseguir seu objetivo. À medida que você solta, você consegue atrair. É muito louco, né? Toda vez que você para de pensar muito em uma coisa, você deixa aquela coisa um pouco de lado, aí que a coisa vem. Seja ela amor, seja trabalho, seja alguma coisa na área financeira, quando você solta um pouco, para de ficar pensando naquilo, da forma que vocês estão vibrando saudade, vibrando vontade de ter novamente, quando você vibra a falta, você afasta o que você quer. Ou seja, à medida que você está soltando as lamentações, soltando as recordações, o apego, você está pronto para mudar o seu destino, mudar essa energia de não ter. Eu vejo você sendo mais atrativo ou atrativo e conseguindo realmente a tão sonhada mudança que vai te dar o caminho certo a ser seguido. Vem um novo caminho que você vai seguir, vem uma oportunidade muito boa aí que vai trazer uma mudança para você seguir adiante. Seja com quem for, seja como for, eu vejo você conseguindo seus objetivos aqui nos próximos dias. Muito além, muito mesmo por causa de uma mudança que você está fazendo. Parece que você resolveu mudar a situação, o momento, a forma que está agindo, e isso vai trazer benefícios para você. E essa semana você está com uma energia de renovação, uma energia de força, de coragem, de atitude e de resolução. Ou seja, é uma semana muito marcada para a grande virada que você vai ter. Eu vejo com isso você demonstrando essa força, essa coragem, você tomando a iniciativa, e com isso você conquistando o que você tanto deseja. Se for relação, você vai ter uma relação sólida. Se for um trabalho, vem um trabalho sólido, um trabalho próspero para você. Se for qualquer outra situação, adapte, é uma tiragem para várias energias. Eu vejo você conseguindo seu objetivo, muito porque você está com a autoconfiança lá em cima, e eu só posso realmente te dar os parabéns por essa mentalidade ter mudado. Para quem ainda lembra do passado, está preso em alguma coisa do passado, à medida que você solta, vem. Entendeu? Pare e pense nisso. O universo trabalha dessa forma. Quando você vibra a falta, mais falta você vai ter. Quando você vibra o sentimento de já ter aquilo, você consegue com muita rapidez. Não é fácil, mas não é impossível. Canal Enigma do Oriente, essa foi a leitura da opção número 1. Muito boa, por sinal. É muito bom quando a gente já dá um grito de mudança, né? Quando a gente consegue ter a consciência do que é melhor para a gente. Isso é importante aí. E veja o pessoal da Pedrinha Verde realmente conseguindo esse objetivo. Essa semana se inicia uma semana onde você vai fazer as coisas diferentes. E parabéns para você. Deixe o seu nome para a corrente de oração do Sr. José Pilintra. Coloque o nome da pessoa que você gosta. Coloque os seus pedidos para que a espiritualidade possa realmente abençoar você. Feliz Ano Novo a todos vocês que estão vendo esse vídeo. Tem um ano próspero aí, tá? E vamos aqui para a Pedrinha Verde. Feliz Ano Novo, que eu quero dizer, gente. É um ano novo porque a cada momento que você decide mudar, é sempre um novo ano a ser seguido. Uma nova etapa. Ou, vou corrigir, feliz nova etapa. Parabéns aí pelo seu renascimento, tá bom? Vamos agora para a opção da Pedrinha Número 2 da cor preta. Mentaliza aí, tá vendo? Vamos ver o que vem para a sua semana. Qual é a novidade que vai acontecer essa semana com você. Lembrando que vale para os sete dias depois que você ver esse vídeo. Canal Enigma do Oriente, opção 2, salve Sr. José Pilintra. Virou uma carta, carta do carro. Já quer dizer o quê, gente? Vai ser iniciado para você sucesso, movimentação. Olha aí, assim. Já começamos com o pé direito. A carta virou, né? Eu fui ver que carta era. Pessoal do Número 2 da Pedrinha Preta. O que vem essa semana na sua vida? Canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Tá gostando do canal? Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva. Ou participe da promoção do Eu Respondo as 5 Perguntas por um Valor Simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo aí, tá? A resposta é dada no mesmo dia, das 9 horas, 19 horas. De segunda a sábado. Qual é a revelação para a sua vida essa semana? O que vai acontecer na sua vida essa semana? Mentaliza, gente. Mentaliza. 3, 5... 6, 7, 7... Vamos ver aqui. Opção 2. Opção 2. O que vem para a sua vida? A Pedrinha da Cor Preta. Pessoal, iniciamos aqui com a Carta da Torre. A Carta da Torre fala que você está vibrando o novo, vibrando... Muitos de vocês, entendam bem, passaram por uma separação, passaram por um divórcio, estão se sentindo sozinhas ou sozinhos, passaram por algum tipo de discussão, adapte a sua situação. De uma forma em geral, eu vou falar para você o seguinte, essa semana se inicia uma reconstrução na sua vida. Exatamente. Eu vejo que, por mais que vocês passaram, do modo em geral, por uma ruptura, isso vai ser corrigido, mudanças ocorrerão que vão trazer possibilidade, tá? Para vocês reconstruírem a sua história. Cada um tem um tipo de história, né? Vou falar primeiro na área amorosa. Pode ser uma ruptura amorosa? Sim. Pode ser uma ruptura profissional? Pode ser um emprego, algum ciclo que se acabou. Mas aqui fala que vem uma coisa melhor para você. Ou se você quiser essa reconciliação, pelo que eu vi aqui, também vai haver. Porém, será uma coisa de uma forma melhor, aonde pede para você não aceitar migalhas, tá? Muitos de vocês erram, por quê? Entendam bem. A maioria das pessoas, quando querem muito uma coisa, elas ficam submissas, elas aceitam aquilo de qualquer forma. Por quê? Porque querem ter. Então ela se permite. Aqui a espiritualidade fala para você o seguinte. Nunca aceite, nunca tente agradar o outro e desagradar você. Por quê? Você não vai conseguir manter aquilo que você vai fazer para agradar o outro. Ninguém consegue manter uma coisa que não é. Então, muita gente está errando nisso. Entendeu? E depois que você para de aceitar, aonde há o problema? Aqui fala o seguinte. Aqui pede para você ser quem você é mesmo. Vai ter uma nova oportunidade de você iniciar, reiniciar a sua história ou conhecer o novo. Vem para você em um momento, na carta 3 de Paus, que o seu desejo vai ser realizado. Se é o novo amor, você vai ter o novo amor. Se é uma reconciliação, você vai ter. Comunicação vai ter. Haverá essa renovação após o afastamento, após a ruptura. Vem um momento aí onde você vai conseguir seus objetivos relacionados à área amorosa. Essa pessoa está pensando demais em você, em vez de você conseguir sentar e conversar e resolver isso. Para quem está conhecendo alguém, essa pessoa é uma pessoa que vai ter um envolvimento com você. Eu vejo você sentando e conversando com essa pessoa e você conseguindo ter a pessoa que você está pensando no momento. Sete de Ouros fala que essa pessoa, eu vejo ela querendo superar os obstáculos para poder estar com você. Para você que está conhecendo essa pessoa, essa pessoa vai eliminar a dúvida e vai se permitir vivenciar esse relacionamento com você. Rainha de Espadas fala que o momento é de você querer um sentido novo na sua vida para você poder ter o melhor. E você vai ter. Com a pessoa que você já teve, eu vejo você tendo um relacionamento bom. Mas aqui fala de uma nova pessoa que vai sim entrar na sua vida. Então, para não ficar tão confuso, eu vou explicar de uma forma melhor. Quem quer reconciliação vai ter, quem quer o novo amor vai ter. Desde que você se dê valor e não, não seja submissa de forma alguma a nenhuma situação. Eu esclareci de uma forma para não ficar muito confuso. Então, o que acontece aqui? Aqui haverá uma conversa onde você vai ter a pessoa que você tanto deseja de novo. Mas só pede para você não ceder no desespero, aceitar qualquer coisa porque não vai dar certo. Guarde isso. Seja você mesmo para você ter o que você quer. Pagem de Pau fala que você vai ter esse momento de desejo de amor retribuído com a pessoa que você gosta. O que você planeja vai acontecer. Para quem quer reconciliação. Para quem está conhecendo uma pessoa, essa pessoa vai eliminar o medo e vai se envolver com você sim. A tendência é que vocês ficam juntos, mas a que pede para você ser você mesmo desde o início. Para que possa dar certo. Aí tudo o que você planeja, você vai conseguir seu objetivo com essa pessoa. Falo para você que vem momentos favoráveis onde você está no caminho certo para conseguir seus objetivos. Quem está querendo emprego, vem um emprego para você após uma ruptura. Vem um emprego melhor. Onde fala para você se dedicar, estudar, conseguir realmente levar a sério esse emprego, você vai atingir seu objetivo. Aqui pede para você não se diminuir, não aceitar qualquer coisa porque você tem sim. Você tem sim qualificações para ser o melhor no que você faz. Aqui fala que vem notícias, vem convite para um novo emprego. E o que você está planejando, você vai realizar. Muitos de vocês aqui têm uma energia para trabalhar para você mesmo. E aqui vem felicidade e você vai ter êxito. Deixe que você confie em você. E seja honesto sempre. Ou honesta sempre. O melhor para você vai vir. É o que a espiritualidade manda te dizer da pedrinha da cor preta. Ficou bem explicadinho, né pessoal? Opção 2, pedrinha da cor preta. Essa é a energia da sua semana. Se você achou que não combinou com você, participe da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas às 19 horas, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais. Principalmente na área amorosa. Opção 3, a pedrinha roxa. Deixe o seu nome na corrente de oração. Para que seu José Pilintra abençoe você e abençoe sua vida e a vida da pessoa que você gosta. Opção 3, a pedrinha roxa, ametista, a minha pedra. Vamos ver qual é a revelação para essa semana. O que vai acontecer em até 7 dias depois que você ver esse vídeo. Já virou uma carta? Vou aceitar. Cavaleiro de pausa, hein gente? Muito bom. A espiritualidade quer falar e eu aceito, tá pessoal? O que vem na sua vida nos próximos 7 dias. Revelações para a sua semana. O canal Enigma do Oriente. Traz a sua energia para cá. Compartilha esse vídeo com seus amigos e gratidão. Vamos lá para o pessoalzinho que escolheu a opção aqui. Número 3, a pedrinha ametista, a pedrinha da cor roxa, pessoal. Bom, Cavaleiro de Paus. Cavaleiro de Paus fala que na sua semana vem muita comunicação, vem movimentações, tá? Uma forte atração chegando nos seus caminhos. Atração, amigo? Atração por quem? De quem? Gente, da pessoa que você deseja. Demonstrando muito desejo por você. E trazendo algum tipo de novidade. O acontecimento inesperado vai fazer que você possa estar ou receber algum tipo de notícia da pessoa que você gosta, tá? Eu vejo que você deve agarrar essa situação que vai aparecer. É alguém que você finalizou algum tipo de comunicação ou até se separou. Foi um relacionamento que foi finalizado. Essa pessoa aqui te procurando para te fazer um convite, uma oportunidade que vai fazer a diferença para vocês aí. E aqui fala, se você gosta dessa pessoa, agarra essa oportunidade que vem. A espiritualidade está fazendo justiça na sua vida, tá? Vem um período aí de justiça, vem um período de equilíbrio, tá? E você, essa pessoa, tem sim um relacionamento kármico. E na próxima semana haverá uma comunicação porque essa pessoa tem um apego por você já também, tá bom? E vem uma oportunidade nova para vocês aí. Esse tédio que você está passando aí vai acabar. Essa situação aí você vai ter uma notícia que vai realmente te deixar feliz, tá? Então aqui pede para você aproveitar essa oportunidade. Não deixe passar. Nove de espadas fala que vocês estão ligados, tá? Essa pessoa pensa em você, suga suas energias, assim como você também suga a dela. Essa pessoa tem medo, sim, que você possa sair da vida dela de uma vez por todas, tá? Ah, Igor, mas já tem tanto tempo, tal, tal. Não importa o tempo, mas vocês estão ligados, tá, gente? O tempo certo é o tempo da espiritualidade. E aqui diz que está chegando o tempo certo de vocês resolverem essa questão de vocês. Dois de ouros fala de possibilidades, fala de dois amores, fala de escolhas. Acho que você vai ficar entre essa pessoa e uma outra, isso aí é inevitável, até porque você agora está entrando no período aonde você vai conseguir seus objetivos, porque você está mais confiante na sua energia, na sua capacidade. Três de ouros fala o quê, gente? Fala de sucesso chegando para você, fala de estabilidade, fala de transformação, e fala que as coisas vão começar a florescer, e fala também que você vai retomar uma relação. Como eu havia falado, haverá uma reconciliação com você e a pessoa que você gosta, tá? Cavaleiro de espadas fala que vocês vão ter algum tipo de notícias dessa pessoa, e isso que pode aproximar vocês também. Algum tipo de notícia não tão favorável, tá? Favorável para essa pessoa. Ela vai falar que está passando por algum tipo de problema. Vai ser favorável para você e desfavorável para ela, lógico. E ela vai te procurar sim, e haverá uma conversa entre vocês, tá bom? Pode ser que seja essa a oportunidade que você vai ter, quando você souber que essa pessoa não está bem. Para muitos de vocês, essa pessoa mesmo que vai se comunicar com você para te falar isso. De alguma forma, vocês vão ter um contato aí que vai sim fazer a diferença. Para quem está querendo um novo amor, gente, vem um novo amor para você também. Você que escolheu essa opção aqui, preste atenção. Falei de reconciliação, mas como eu falei, você vai ter que fazer uma escolha para novo amor. E esse novo amor vem, a espiritualidade sempre vai te dar opções, tá? Por quê? Porque muita gente não pede para a espiritualidade, eu quero o melhor para mim. Pede, eu quero fulano. É assim que a pessoa pede. A espiritualidade vai dar. Só que não quer dizer que seja melhor para você. A espiritualidade aqui nesse caso também está trazendo uma outra pessoa. Por isso que eu falei que você vai ter que fazer uma escolha entre dois amores. Porque vem uma pessoa nova aí, equilibrada financeiramente, uma pessoa inteligente, uma pessoa boa, e essa pessoa vai ofertar para você o amor. Muitos de vocês já até conhecem essa pessoa, tá? Outras vão conhecer, mas não importa, você nunca teve nada com ela. Você vai saber que essa pessoa está afim de você. E aí você vai ficar numa encruzilhada, que você vai ter que escolher entre duas pessoas, tá bom? Canal Enigma do Oriente, essa foi a tiragem número 3, tá bom? Se você achou que não combinou com a sua realidade, assista o número 4, ou participe da promoção de Eu Respondo 5 Perguntas por um Valor Simbólico. O nosso WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada de 9h19, de segunda a sábado. Resposta é dada por gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp, tá bom? Deixa o seu like, assiste o sininho e se inscreva em nosso canal. Participe também... Participe não, tem uma promoção também, gente? Aonde eu respondo... Aonde... Desculpa. Tem uma promoção de trabalhos espirituais também, tá? Fazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá bom? Canal Enigma do Oriente, deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva. Me distraí aqui porque o telefone tocou. Tem gente que liga na hora, é incrível. Mas tudo bem, não tem como saber, né? Vamos para a opção número 4, A Pedrinha da Cor Branca. Mentaliza aí a Pedrinha da Cor Branca. Vamos ver a revelação para a sua semana. Canal Enigma do Oriente. É o canal da Coruja. Vamos ver qual é a revelação para a sua semana para quem escolheu a Pedrinha número 4. Lembrando que vale para os 7 dias que você viu esse vídeo. Viu esse vídeo? Conta os 7 dias que vai estar valendo ainda essa tiragem, tá bom? O que vai acontecer na sua vida nessa semana? Canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Mentaliza, por favor. Traz a sua energia para cá. Muita gente gostando do canal. Muita gente falando bem. E eu só tenho que agradecer a vocês, né pessoal? Por compartilhar, por se inscrever. É uma troca de energia. Bom, para você que escolheu a opção número 4, A Pedrinha da Cor Branca. Bom, o que vem na sua semana, nos próximos 7 dias? Essa semana, né? Vamos ver? Pagem de paus. Pagem de paus quer falar o que para a gente? Você recebendo algum tipo de notícia, algum tipo de mensagem, movida pelo desejo. A pessoa vai te mandar essa mensagem do nada, do nada, do nada, sem pensar em nada. Vai ser uma comunicação inesperada que vai realmente levantar, sim, a sua moral de uma maneira. Eu vejo a pessoa demonstrando o desejo por você. Eu vejo ela passando por cima do orgulho. Do nada é uma pessoa que é orgulhosa. Do nada ela vai fazer algum tipo de comunicação com você. Você vai estranhar, que você vai sentir uma alegria muito boa. E vai ter um convite para você também, tá? E aqui fala, é uma oportunidade que você tanto queria. Fala para você ter leveza, para você ter alegria, para você realizar o que você deseja. não faça cobrança, tá? Essa oportunidade vai vir, não é para você falar um monte de verdade para a pessoa, não. Independente da sua situação. Se você quer essa pessoa, quer falar para você aproveitar. É o momento de sorte que você estava querendo, então vem essa nova oportunidade para você aí. Vai ser um desejo realizado que você tanto queria. Você já estava planejando isso, e isso vai vir para você, tá? A pessoa pode ter ou pode estar envolvida no casamento ou no namoro, não importa. Mas ela pensa em você, por isso que ela está vindo. Aqui fala que o seu desejo vai acontecer, seja ele qual for. Aqui fala para você também o seguinte, seus planejamentos vão dar certo. Não cobre nada dessa pessoa. Se você quer, fica com ela, dê uma oportunidade. Mesmo que ela tenha alguém, essa pessoa vai ser sua. É o seu planejamento. As de paus fala o quê, gente? De desejo, de paixão, fala de inícios ou reinícios. Nove de ouro fala que momentos favoráveis estão vindo para você, para você alcançar seu objetivo. Carta do mundo. Carta do mundo fala o quê? Fala de um ciclo que vai se encerrar, pode ser um ciclo de afastamento, adapte a sua situação, mas fala também de um novo ciclo chegando, onde você vai ter sucesso, uma nova oportunidade. Fala que se alguém do seu passado, como eu acabei de falar, o ciclo de vocês não acabou, vem uma nova oportunidade. O ciclo que acabou foi o ciclo de afastamento. Vem aí vocês resolvendo os obstáculos com essa pessoa e vocês conseguindo sim ter essa afinidade. Para quem está conhecendo uma pessoa, havendo um período aí de muito amor para você, com alguém que você está conhecendo, a sorte do lado de vocês, essa pessoa pode ter alguém momentaneamente. Eu vejo que o que você planeja relacionado a essa pessoa que você está conhecendo vai sim dar certo. Tem muito desejo no ar para vocês terem esse relacionamento com essa pessoa. Vem momento favorável para você, vem felicidade, tenha confiança que você pode ter um relacionamento seguro com essa pessoa. Carta do Mundo fala de uma conexão que vocês têm muito forte e a Rainha de Copas fala que, meu amor, chegou o seu momento de você conseguir aquilo que você queria, uma pessoa para se dedicar a você, para te amar, um novo amor para quem quer um novo amor. Uma reconciliação para quem quer essa reconciliação. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like. e deixe seu like.